Capítulo 16 Uma reflexão imoral Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito, no capítulo 13, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer, assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixas e fiados. Um terço ou um quinto do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela, se assingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Capítulo 17 Do trapézio e outras coisas Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se de veras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra, quero-te para o homem sério e não para o Adoligatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto? Gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algebeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu moço na cara. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus. Perno, sasque eu e meus. A vós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou avadiar pelas ruas. Pelintra Desta vez ou tomas juízo, ou faicas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o acalado, e nada opus a ordem da viagem, como de outras vezes fizera, ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo, como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente, não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha, entre dentes, depois queixou-se do calor, e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe o amucama, numa salva de prata, que fazia parte dos meus onze contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco, minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva, entornou-se-lhe o líquido no regaço, a preta deu um grito, eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração, disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade, chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra, fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice, beijei-lhos, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante e desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e, com um ar infastiado, Não me aborreça, disse Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova Não? Bradei eu, não há de entrar, não quero Ia a lançar-lhe as mãos, era tarde, ela entrará e fechará-se Saí desatinado, gastei duas mortais horas a vaguear pelos bairros mais excêntricos e desetos, onde fosse difícil dar comigo Ia mastigando o meu desespero, com uma espécie de gula mórbida, evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo, ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim, como um fardo inútil Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos Que ela amara-me a tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do Alferes Duarte Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração, e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo Por força, por força, dizia eu ferindo o ar com uma punhada Enfim, tive uma ideia salvadora Ah! Trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas A ideia salvadora trabalhou nele, como a do emplasto, capítulo 2 Era nada menos que fasciná-la, fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la, lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica Não mede as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo, fui à rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade Três diamantes grandes, encastuados num pente de marfim, corri à casa de Marcela Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento Vem comigo, disse eu, arranjei recursos, temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres Olha, toma E mostrei-lhe o pente com os diamantes Marcela teve um leve sobressalto, a pupila rutilou como a de um gavião faminto, ela ergueu metade do corpo, e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos, depois retirou os olhos, tinha se dominado Então, eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligios, enlacei-os à pressa, improvisei um tocado, sem nenhum alinho, e rematei-o com o pente de diamantes Recuei, tornei-lhe a aproximar-me, corrigi-lhes as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe Pronto, disse eu Dodo Foi a sua primeira resposta A segunda foi puxar-me para si, e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim, e abanando a cabeça, com um ar de repreensão Ora você Dizia Vênus comigo Marcela refletiu um instante Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, e da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu, quando ela me respondeu resolutamente Vou Quando embarcas Daqui a dois ou três dias Vou Agradeci-lhe de joelhos Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias E disse-lhe E disse-lhe, ela sorriu, e foi guardar a joia, enquanto eu descia a escada Capítulo 18 Visão do corredor No fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me enfim no meio de tantas sensações profundas e contrárias Achava-me feliz Certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco, mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes E depois eu confiava na minha boa Marcela Podia ter defeitos, mas amava-me Um anjo Murmurei eu olhando para o teto do corredor E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela, aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz, que era ao mesmo tempo o nariz de Bacbara e o meu Pobre namorado das mil e uma noites Vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir, ao longo da galeria, ela a acenar-te com a posse, e tu a correr, a correr, a correr, até a alameda comprida, donde saíste a rua, onde todos os correiros te apuparão e desancarão Então pareceu-me que o corredor de Marcela era a Alameda, e que a rua era a de Bagdá Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada três dos correiros, um de Batina, outro de Libré, outro a Paisana, os quais todos três entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa seje, meu pai à direita Meu tio Cônego à esquerda, o da Libré na Boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa Imaginem se resisti, mas toda a resistência era inútil Três dias depois segui barra fora, abatido e mudo Não chorava sequer, tinha uma ideia fixa Malditas ideias fixas A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela Capítulo 19 A Bordo Eram os onze passageiros, um homem doido, acompanhado pela mulher, dois rapazes que iam a passeio, quatro comerciantes e dois criados Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que aliás tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai opus de sobreaviço, sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda a parte Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher A mulher ia quase sempre numa camilha rasa, a tossir muito, e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa Não estava magra, estava transparente, era impossível que não morresse de uma hora para outra O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo Eu não sabia nem pensava nada Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica, no meio do oceano O mundo para mim era Marcela Uma noite, logo no fim de uma semana, achei em sejo propício para morrer Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que junto à murada, tinha os olhos fitos no horizonte Algum temporal Disse eu Não, respondeu ele estremecendo, não, admiro o esplendor da noite Veja, está celestial O estilo desmentia da pessoa, assais rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas Fitei ó, ele pareceu saborear o meu espanto No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ódio à noite Respondi-lhe que não era poeta O capitão rosnou alguma coisa, deu dois passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel, muito amarrotado, depois à luz de uma lanterna, leu uma ódio oraciana sobre a liberdade da vida marítima Eram versos dele Que tal? Não me lembra o que lhe disse, lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos Logo depois recitou-me dois sanetos, ia recitar-me outro, quando O vieram chamar da parte da mulher Lavou, disse ele, e recitou-me o terceiro soneto, com pausa, com amor Fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus Preferi dormir, que é modo interino de morrer No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal, que meteu medo a toda a gente, menos ao doido Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar, numa berlinda, a morte de uma filha fora a causa da loucura Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem, no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão A cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, a coma irsuta e descomposta Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia uma cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito, desesperadamente A mulher não podia já cuidar dele, entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu Enfim, a tempestade amanhou Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração Eu, que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo Amanhou o temporal, o capitão veio perguntar-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achara sublime o espetáculo Tudo isso com um interesse de amigo Naturalmente a conversa versou sobre a vida do mar O capitão perguntou-me se não gostava de idlius piscatórios Eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era Vai ver, respondeu ele E recitou-me um poemazinho, depois outro, uma égloga, e enfim cinco sanétoos Com os quais rematou nesse dia a confidência literária No dia seguinte, antes de me recitar nada Explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçará a profissão marítima Porque a avó queria que ele fosse padre E com efeito possuía algumas letras lotinas Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta Que era a sua vocação natural E em prova de que tal era a sua vocação Recitou-me logo, de corpo presente, uma centena de versos Notei um fenômeno, os ademanes que ele usava eram tães Que uma vez me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava De tal sorte olhava para dentro de si mesmo Que não viu nem ouviu nada Os dias passavam, e as águas, e os versos E com eles ia também passando a vida da mulher Estava por pouco Um dia, logo depois do almoço Disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana Já Exclamei Passou muito mal a noite Fui vê-la, achei-a, na verdade, quase moribunda Mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias Antes de ir comigo a Coimbra Porque era seu propósito levar-me à universidade Deixei-a consternado Fui achar o marido a olhar para as vagas Que vinham morrer no costado do navio E tratei de o consolar Ele agradeceu-me Relatou-me a história dos Seus amores Elogiou a fidelidade E a dedicação da mulher Relembrou os versos que lhe fez E recitou-nos Neste ponto vieram buscá-lo da parte dela Corremos ambos Era uma crise Esse e o dia seguinte foram cruéis O terceiro foi o da morte Eu fugi ao espetáculo Tinha-lhe repugnância Meia hora depois encontrei o capitão Sentado num molho de cabos Com A cabeça nas mãos Disse-lhe alguma coisa de conforto Morreu como uma santa Respondeu ele E Para que estas palavras não pudessem ser levadas A conta de fraqueza Ergueu-se logo Sacudiu a cabeça E fitou o horizonte Com um gesto longo e profundo Vamos Continuou Entregue-me-la a cova Que nunca mais se abre Efetivamente Efetivamente Poucas horas depois Era o cadáver Era o cadáver lançado ao mar Com as cerimônias do costume A tristeza murchara todos os rostos O do viúvo trazia a expressão de um cabeça Rejamente Então Para distraí-lo Obrigado Disse-me ele Compreendendo a intenção Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços Deus é que lhe ousa de pagar Pobre Leucádia Tu te lembrarás de nós No céu Enxugou com a manga Uma lágrima importuna Eu busquei um derivativo na poesia Que era a paixão dele Falei-lhe dos versos Que me lira E ofereci-me para imprimi-los Os Olhos do capitão animaram-se um pouco Talvez aceite Disse ele Mas não sei São bem frouxos versos Jurei-lhe que não Pedi que os reunisse E me desse antes do desembarque Pobre Leucádia Murmurou ele sem responder ao pedido Um cadáver O mar O céu O navio No dia seguinte Veio ler-me um episódio Composto de fresco Em que estavam memoradas As circunstâncias da morte E da sepultura da mulher Leu-mo com a voz Como vida de veras E a mão trêmula No fim perguntou-me Se os versos eram dignos Do tesouro que perderá São Disse eu Não haverá estro Ponderou ele No fim de um instante Mas ninguém me negará sentimento Se não é que o próprio sentimento Prejudicou a perfeição Não me parece Acho os versos perfeitos Sim, eu creio que Versos de Marujo De Marujo poeta Ele levantou os hombros Olhou para o papel E tornou a recitar a composição Mas já então sem trêmuras Acentuando as intenções literárias Dando relevo às imagens e melodia aos versos No fim Confessou-me que era a sua obra mais acabada Eu disse-lhe que sim Ele apertou-me muito a mão E predisse-me um grande futuro Capítulo 20 Bacharelo-me Um grande futuro Enquanto esta palavra me batia no ouvido Devolvia eu os olhos Ao longe No horizonte misterioso e vago Uma ideia espelha a outra A ambição desmontava Marcela Um grande futuro Talvez naturalista Literato Arqueólogo Banqueiro Político Ou até bispo Bispo que fosse Uma vez que fosse um cargo Uma preeminência Uma grande reputação Uma posição superior A ambição Dado que fosse águia Quebrou nessa ocasião o ovo E desvendou a pupila Fulva e penetrante Adeus Amores Adeus Marcela Dias de delírio Joias sem preço Vidas sem regime Adeus Cá me vou às fadigas e à glória Deixo-vos com as calcinhas da primeira idade E foi assim que desembarquei em Lisboa E segui para Coimbra A universidade esperava-me com as suas matérias árduas E não sei se profundas Estudei-as muito mediocremente E nem por isso perdi o grau de bacharel Deram-me com a solenidade do estilo Após os anos da lei Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades Principalmente de Saudades Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião Era um acadêmico estroina Superficial Tumultuário e petulante Dado às aventuras Fazendo romantismo prático e liberalismo teórico Vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas No dia em que a universidade me atestou Em pergaminho Uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro Confesso que me achei de algum modo logrado Ainda que orgulhoso Explico-me O diploma era uma carta de alforria Se me dava a liberdade Dava-me a responsabilidade Guardei-o Deixei as margens do mondego E vim por ali fora a sais desconsolado Mas sentindo já uns impetos Uma curiosidade Um desejo de acotovelar os outros De influir De gozar De viver De prolongar a universidade pela vida adiante Capítulo 21 O Almogreve Vai então Empacou o jumento em que eu vinha montado Fustiguei-o Ele deu dois corcovos Depois mais três Enfim mais um Que me sacudiu fora da cela E com tal desastre Nem esforço Nem perigo Dominado o bruto Desvencilhei-me do estribo E pus-me de pé Olhe do que vos me se escapou Disse o Almogreve E era verdade Se o juramento Corre por ali fora Conto um dia me deveras E não sei se a morte Não estaria no fim do desastre Cabeça partida Uma congestão Qualquer transtorno Cá dentro E lá se me ia abaixar Ele se enfluor O Almogreve Salvara-me Talvez a vida Era positivo Eu sentia Ó no sangue Que me agitava o coração Bom Almogreve Enquanto eu Tornava a consciência De mim mesmo Ele cuidava De consertar Os arreios do jumento Com muito zelo E arte Resolvi dar-lhe Três moedas De ouro Das cinco Que trazia comigo Não porque tal Fosse o preço Da minha vida Essa era Inestimável Mas porque Era uma recompensa Digna da dedicação Com que ele me salvou Está dito Dou-lhe as três moedas Pronto Disse ele Apresentando-me A rédea Da cavalgadura Daqui a nada Respondi Deixa-me Que ainda não estou Em mim Ora qual Pois não é certo Que ia morrendo Se o jumento Corre por aí fora É possível Mas Com a ajuda Do senhor Viu-vos Messer Que não aconteceu Nada Fui aos alforjes Roupa Era um pobre Diabo Que nunca Jamais Vira uma Moeda De ouro Portanto Urna Moeda Tirei-a Até ouvi Estalar um beijo Era o almocreve Que lhe beijava A testa Olé Exclamei Queira-vos Messer Perdoar Mas o diabo Do bicho Está a olhar Para a gente Com tanta Graça Rime Hesitei Metirei Na mão Um cruzado Em prata Cavalguei O jumento E segui A trote Largo Um pouco Vechado Melhor Tirei Um pouco Incerto Do efeito Da pratinha Mas A algumas Braças De distância Olhei Para trás Almocreve Fazia-me Grandes Cortesias Com evidentes Mostras De contentamento Adverti Que devia Ser assim Mesmo Eu Pagar ali Bem Pagar ali Talvez Demais Meti Os dedos No bolso Do colete Que trazia No corpo E senti Umas moedas De cobre Eram os Vintens Que eu Devera Ter dado Ao almogreve Em lugar Do cruzado Em prata Porque Enfim Ele não Levou Em mira Nenhuma Recompensa Ou Virtude Cedeu A um Impulso Natural Ao Temperamento Aos Hábitos Do Ofício Acresce Que a Circunstância De estar Não mais Adiante Nem mais Atrás Mas Mas justamente No ponto Do desastre Parecia Constituí-lo Simples Instrumento De providência E de um Ou de outro Modo O mérito Do ato Era Positivamente Nenhum Fiquei Fiquei Desconsolado Com esta Reflexão Chamei-me Pródigo Lancei o Cruzado A conta Das minhas Dissipações Antigas Tive Porque Não direi Tudo Tive Remorsos Capítulo 22 Volta Ao Rio Jumento De uma Figa Cortaste Mil Fio As Reflexões Já Agora Não digo O que Pensei Dali Até Lisboa Nem O que Fiz Em Lisboa Na Península E Em Outros Lugares Da Europa Da Velha Europa Que Nesse Tempo Parecia Remossar Não Não Direi Que Assisti As Alvoradas Do Romantismo Que Também Eu Fui Fazer Poesia Efetiva No Regaço Da Itália Não Direi Coisa Nenhuma Teria De Escrever Um Diário De Viagem E Não Umas Memórias Como Estas São Nas Quais Só Entra A Substância Da Vida Ao Cabo De Alguns Anos De Peregrinação Atendi As Súplicas De Meu Pai Vem Dizia Ele Na Última Carta Se Não Vai Ars Depressa Acharás Tua Mã Morta Esta Última Palavra Foi Para Mim Um Golpe Eu Amava Minha Mãe Tinha Ainda Diante Dos Olhos As Circunstâncias Da Última Benção Que Ela Me Dera A Bordo Do Navio Meu Triste Filho Nunca Mais Te Verei Soluçava A Pobre Senhora Apertando Me Ao Peito E Essas Palavras Ressoavam Me Agora Como Uma Profecia Realizada Note-se Que Eu Estava Em Veneza Ainda Rescendente Aos Versos De Lord Byron Lá Estava Mergulhado Em Pleno Sonho Revivendo O Pretérito Crendo Me Na Sereníssima República É Verdade Uma Vez Aconteceu Me Perguntar Ao Locandeiro Se O Doge Ia A Passeio Nesse Dia Que Doge Senhor Meu Caí Em Mim Mas Não Confessei A Ilusão Disse Lhe Que A Minha Pergunta Era Um Gênero De Charada Americana Ele Mostrou Compreender E Acrescentou Que Gostava Muito Das Charadas Americanas Era Um Locandeiro Pois Deixei Tudo Isso O Locandeiro O Doge A Ponte Dos Suspiros A Gôndola Os Versos Do Lord As Damas Do Rialto Deixei Tudo E Disparei Como Uma Bala Na Direção Do Rio De Janeiro Vim Mas Não Não Alonguemos Este Capítulo Às Vezes Esqueço Me A Escrever E A Pena Vai Comendo Papel Com Grave Prejuízo Meu Que Sou Autor Capítulos Compridos Quadrão Melhor A Leitores Pesadões E Nós Não Somos Um Público Infolio Mas Em Doze Pouco Texto Larga Margem Tipo Elegante Corte Dourado E Vinhetas Principalmente Vinhetas Não Não Alonguemos O Capítulo Capítulo 23 Triste Mas Curto Vim E Não Nego Que Ao Avistar A Cidade Natal Tive Uma Sensação Nova Não Era Efeito Da Minha Pátria Política Era Ó Do Lugar Da Infância A Rua A Torre O Chafariz Da Esquina A Mulher De Mantilha O Preto Do Ganho As Coisas E Cenas Da Meninice Buriladas Na Memória Nada Menos Que Uma Renascença O Espírito Como Não Se Lhe Deu Da Corrente Dos Anos Arrepiou O Voo Na Direção Da Fonte Original E Foi Beber Da Água Fresca E Pura Ainda Não Mesclada Do Enxurro Da Vida Reparando Bem Há Aí Um Lugar Comum Outro Lugar Comum Tristemente Comum Foi A Consternação Da Família Meu Pai Abraçou Me Com Lágrimas Tua Mãe Não Pode Viver Disse-me Ele Com Efeito Não Era Já O Reumatismo Que A Matava Era Um Cancro No Estômago A Infeliz Padecia De Um Modo Cru Porque O Cancro É Indiferente As Virtudes Do Sujeito Quando Roy Roy Roer É O Seu Ofício Minha Irmã Sabina Já Então Casada Com Codrinho Andava A Cair De Fadiga Pobre Moça Dormia Três Horas Por Noite Nada Mais O Próprio Tio João Estava Abatido E Triste Dona Eusébia E Algumas Outras Senhoras Lá Estavam Também Não Menos Tristes E Não Menos Dedicadas Meu Filho A dor Suspendeu Por um Pouco As Tenazes Um Sorriso Alumeou O Rosto Da Enferma Sobre O Qual A Morte Batia A Asa Eterna Era Menos Um Rosto Do Que Uma Caveira A Beleza Passara Como Um Dia Brilhante Restavam Os Ossos Que Não Emagrecem Nunca Mal Poderia Conhecê-la Havia Oito Ou Nove Anos Que Nos Não Víamos Ajoelhado Ao Pé Da Cama Com As Mãos Dela Entre As Minhas Fiquei Mudo E Quieto Sem Ousar Falar Porque Cada Palavra Seria Um Soluço E Nós Tínhamos Avisá-la Do Fim Vão Temor Ela Sabia Que Estava Prestes A Acabar Díssimo Verificá-mo-lo Na Seguinte Manhã Longa Foi a Agonia Longa E Cruel De Uma Crueldade Minuciosa Fria Repisada Que Me Encheu De Dor E Estupefação Era A Primeira Vez Que Eu Via Morrer Alguém Conhecia A Morte De Oitiva Quando Muito Tinha A Visto Já Petrificada No Rosto De Algum Cadáver Que Acompanhei Ao Cemitério Ou Trazia-lhe A Ideia Embrulhada Nas Amplificações De Retórica Dos Professores De Coisas Antigas A Morte Aleivosa De César A Austera De Sócrates A Orgulhosa De Catão Mas Esse Duelo Do Ser E Do Não Ser A Morte Em Ação Dolorida Contraída Convulsa Sem Aparelho Político Ou Filosófico A Morte De Uma Pessoa Amada Essa Foi A Primeira Vez Que A Pude Encarar Não Chorei Lembra-me Que Não Chorei Durante O Espetáculo Tinha Os Olhos Estúpidos A Garganta Presa A Consciência Boquiaberta Que Uma Criatura Tão Dócil Tão Meiga Tão Santa Que Nunca Jamais Fizera Verter Uma Lágrima De Desgosto Mãe Carinhosa Esposa Imaculada Era Força Que Morresse Assim Trateada Mordida Pelo Dente Tenais De Uma Doença Sem Misericórdia Confesso Que Tudo Aquilo Me Pareceu Obscuro Incongruente Insano Triste Capítulo Passemos A Outro Mais Alegre Capítulo 24 Curto Mas Alegre Fiquei Prostrado E Contudo Era Eu Nesse Tempo Um Fiel Compêndio De Trivialidade E Presunção Jamais O Problema Da Vida E Da Morte Me Oprimirá O Cérebro Nunca Até Esse Dia Me Debruçará Sobre O Abismo Do Inexplicável Faltava Me O Essencial Que É O Estímulo A Vertigem Para Lhes Dizer A Verdade Toda Eu Refletia As Opiniões De Um Cabeleireiro Que Achei Em Modena O Qual Se Distinguia Por Não As Ter Absolutamente Era A Flor Dos Cabeleireiros Por Mais Demorada Que Fosse A Operação Do Tocado Não Enfadava Nunca Ele Intercalava As Penteadelas Com Muitos Mops E Polhas Cheios De Um Pico De Um Sabor E Não Tinha Outra Filosofia Nem Eu Não Digo Que A Universidade Me Não Tivesse Ensinado Alguma Mas Eu Decorei Lhe Só As Fórmulas O Vocabulário Esqueleto Esqueleto Tratei A Como Tratei O Latim Embolsei Três Versos De Virgílio Dois De Horácio Uma Dúzia De Locuções Morais E Políticas Para As Despesas Da Conversação Tratei Os Como Tratei A História E A Jurisprudência Colhe De Todas As Coisas A Fraseologia A Casca A Amamentação Que Eram Para O Meu Espírito Vaidoso E Nú O Mesmo Que Para O Peito Do Selvagem São As Conchas Do Mar E Os Dentes De Pessoa Morta Talvez Espante Ao Leitor A Franqueza Com Que Lhe Exponho E Realço A Minha Mediocridade Advirta Que A Franqueza É A Primeira Virtude De Um Difunto Na Vida O Olhar Da Opinião O Contraste Dos Interesses A Luta Das Cobiças Obrigam A Gente A Calar Os Trapos Velhos A Disfarçar Os Rasgões E Os Remendos A Não Estender Ao Mundo As Revelações Que Faz A Consciência E O Melhor Da Obrigação É Quando A Força De Embaçar Os Outros Embaça Um Homem A Si Mesmo Porque Em Tal Caso Poupa-se O Vexame Que É Uma Sensação Penosa E A Hipocrisia Que É Um Vício Ediondo Mas Na Na Morte Que Diferença Que Desabafo Que Liberdade Como A Gente Pode Sacudir Fora A Capa Deitar Ao Fosso As Lentejoulas Despregar Se Despintar Se Desafeitar Se Confessar Lisamente O Que Foi E O Que Deixou De Ser Porque Em Suma Já Não Há Vizinhos Nem Amigos Nem Inimigos Nem Conhecidos Nem Estranhos Não Há Plateia O Olhar Da Opinião Esse Olhar Agudo E Judicial Perde A Virtude Logo Que Pisamos O Território Da Morte Não Digo Que Ele Se Não Estenda Para Cá E Nos Não Examine E Julgue Mas A Nossa É Que Não Se Nos Dá Do Exame Nem Do Julgamento Senhores Vivos Não Há Nada Tão Incomensurável Como O Desdém Dos Finados Capítulo 25 Na Tijuca Oi Lá Me Ia A Pena A Escorregar Para O Enfático Sejamos Simples Como Era Simples A Vida Que Levei Na Tijuca Durante As Primeiras Semanas Depois Da Morte De Minha Mãe No Sétimo Dia Acabada A Missa Fúnebre Travei De Uma Espingarda Alguns Livros Roupa Charutos Um Moleque O Prudêncio Do Capítulo 11 E Fui Meter Me Numa Velha Casa De Nossa Propriedade Meu Pai Forcejou Por Me Torcer A Resolução Mas Eu É Que Não Podia Nem Queria Obedecer Lhe Sabina Desejava Que Eu Fosse Morar Com Ela Algum Tempo Duas Semanas Ao Menos Meu Cunhado Esteve A Ponto De Me Levar A Fina Força Era Um Bom Rapaz Este Cotrim Passara De Estróina A Circunspecto Agora Comerciava Em Gêneros De Estiva Labutava De Manhã Até A Noite Com Ardor Com Perseverança De Noite Sentado A Janela A Encaracolar As Suíças Não Pensava Em Outra Coisa Amava A Mulher E Um Filho Que Então Tinha E Que Lhe Morreu Alguns Anos Depois Diziam Que Era Avaro Renunciei Tudo Tinha O Espírito Atônito Creio Que Por Então É Que Começou A Desabotuar Em Minha Hipocondria Essa Flor Amarela Solitária E Mórbida De Um Cheiro Inebriante E Sutil Que Bom Que É Estar Triste E Não Dizer Coisa Nenhuma Quando Esta Palavra De Shakespeare Me Chamou A Atenção Confesso Que Senti Em Mim Um Eco Um Eco Delicioso Lembra-me Que Estava Sentado Debaixo De Um Tamarineiro Com O Livro Do Poeta Aberto Nas Mãos E 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 Apertava Ao peito A Minha Dorta Citurna Com Uma Sensação Única Uma Coisa Que Poderia Chamar Volúpia Do Aborrecimento Volúpia Do Aborrecimento Da Cura Esta Expressão Leitor Guarda A Examina A E Se Não Chegares A Entendê-la Pude Concluir Que Ignoras Uma Das Sensações Mais Sutis Desse Mundo E Daquele Tempo As Vezes Caçava Outras Dormia Outras Lia Lia Muito Outras Enfim Não Fazia Nada Deixava Me Atuar De 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 Imaginação Em Imaginação Como Uma Borboleta Vadia Ou Faminta E As Horas Iam Pingando Uma A Uma O Sol Caia As Sambras Da Noite Velavam A Montanha E A Cidade Ninguém Me Visitava Recomendei Expressamente Que Me Deixassem Só Um Dia Dois Dias Três Dias Uma Semana Inteira Passada Assim Sem Dizer Palavra Era Bastante Para Sacudir-me Da Tijuca Fora E Restituir-me Ao Burlício Com Efeito Ao Cabo De Sete Dias Estava Farto Da Solidão A Dor A Placara O Espírito Já Se Não Contentava Com O Uso Da Espingarda E Dos Livros Nem Com A Vista Do Arvoredo E Do Céu Reagia A Mocidade Era Preciso Viver Meti No Baú O Problema Da Vida E Da Morte Os Hipocondríacos Do Poeta As Camisas As Meditações As Gravatas E Ia Fechá-Lo Quando O Moleque Prudêncio Me Disse Que Uma Pessoa Do Meu Conhecimento Se Mudara Na Véspera Para Uma Casa Roxa Situada A Duzentos Passos Da Nossa Quem? Nunho Talvez Não Se Lembre Mais De Dona Eusébia Lembra Me E Ela Ela E A Filha Vieram Ontem De Manhã Ocorreu-me Logo O Episódio De 1814 E Senti-me Vechado Mas Adverti Que Os Acontecimentos Tinham Me Dado Razão Na Verdade Fora Impossível Evitar As Relações Intimas Do Vilaça Com A Irmã Do Sargento Mor Antes Mesmo Do Meu Embarque Já Se Boquejava Misteriosamente No Nascimento De Uma Menina Meu Tio João Mandou Me Dizer Depois Que O Vilaça Ao Morrer Deixaram Um Bom Legado A Dona Eusébia Coisa Que Deu Muito Que Falar Em Todo O Bairro O Próprio Tio João Guloso De Escândalos Não Tratou De Outro Assunto Na Carta Aliás De Muitas Folhas Tinham Me Dado Razão Os Acontecimentos Ainda Porém Que Em Mianão Dissem 1814 Lá E A Longe E Com Ele A Travessura E o Vilaça E o Beijo Da Moita Finalmente Nenhumas Relações Estreitas Existiam Entre Mim E Ela Fiz Comigo Essa Reflexão E Acabei De Fechar O Baú Nun Não Vai Visitar Sim A Dona Eusébia Perguntou Meu Prudêncio Foi Ela Quem Vestiu O Corpo Da Minha Difunta Senhora Lembrei Me Que A Vira Entre Outras Senhoras Por O 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 Ignorava Porém Que Ela Houvesse Prestado A Minha Mãe Esse Derradeiro Obsequio A Ponderação Do Moleque Era Razoável Eu Devia Lhe Uma Visita Determinei Fazê-la Imediatamente E Descer Capítulo 26 O Autor Hesita Súbito Ouço Uma Voz Olá Meu Rapaz Isto Não É Vida Era Meu Pai Que Chegava Com Duas Propostas Na Algibeira Sentei-me No Baú E Recebi O Sem Alvoroço Ele Esteve Alguns Instantes De Pé A Olhar Para Mim Depois Estendeu Minha Mão Com Um Gesto Como O Meu Filho Conforma Te Com A Vontade De Deus Já Me Conformei Foi A Minha Resposta E Beijei-lhe A Mão Não Tinha Almoçado Almoçamos Juntos Nenhum De Nós Aludiu Ao Triste Motivo Da Minha Reclusão Uma Só Vez Falamos Nisso De Passagem Quando Meu Pai Fez Recair A Conversa Na Regência Foi Então Que Aludiu A Carta De Pesames Que Um Dos Ridjan Lhe Emendara Trazia A Carta Consigo Já Bastante Amarrotada Talvez Por Havê-la Lido A Muitas Outras Pessoas Creio Havê Dito Que Era De Um Dos Ridjan Leu Em Me Há Duas Vezes Já Lhe Fui Agradecer Este Sinal De Consideração Concluiu Meu Pai E Acho Que Dives Ir Também Eu Tu É Um Homem Notável Faz Hoje Às Vezes De Imperador De Mais Trago Comigo Uma Ideia Um Projeto Ou Sim Digo Te Tudo Trago Dois Projetos Um Lugar De Deputado E Um Casamento Meu Pai Disse Isto Com Pausa E Não No Mesmo Tom Mas Dando As Palavras Um Jeito E Disposição Cujo Fim Era Cavalas Mais Profundamente No Meu Espírito A A Proposta Porém Desdezia Tanto Das Minhas Sensações Últimas Que Eu Cheguei A Não Entendê-la Bem Meu Pai Não Fraqueou E Repetiu A Encareceu O Lugar E A Noiva Aceitas Não Entendo De Política Disse Eu Depois De Um Instante Quanto A Noiva Deixe-me Viver Como Um Urso Que Sou Mas Os Ursos Casam Se Replicou Ele Pois Traga-me Uma Ersa Olhe A Ersa Maior Riu-se Meu Pai E Depois De Rir Tornou A Falar Sério Era Innecessária A Carreira Política Dizia Ele Por Vinte E Tantas Razões Que Deduziu Com Singular Volubilidade Ilustrando-as Com Exemplos De Pessoas Do Nosso Conhecimento Quanto A Noiva Bastava Que Eu A Visse Se A Visse Iria Logo Pedila Ao Pai Logo Sem Demora De Um Dia Experiment Experimentou Assim A Fascinação Depois A Persuasão Depois A Intimação Eu Não Dava Resposta Afiava A Ponta De Um Palito Ou Fazia Bolas De Miolo De Pão A Sorrir Ou A Refletir E Para Tudo Dizer Nem Dócio Nem Rebelde A Proposta Sentia-me Aturdido Uma Parte De Mim Mesmo Dizia Que Sim Que Uma Esposa Formosa E Uma Posição Política Eram Bens Dignos De Apreço Outra Dizia Que Não E A Morte De Minha Mãe Me Aparecia Como Um Exemplo Da Fragilidade Das Coisas Das Afeições Da Família Não Vou Daqui Sem Uma Resposta Definitiva Disse Meu Pai Definitiva Repetiu Batendo As Sílabas Com O Dedo Bebeu O Último Gole De Café Repatriou Se E Entrou A Falar De Tudo Do Senado Da Câmara Da Regência Da Restauração Do Evaristo De Um Coche Que Pretendia Comprar Da Nossa Casa De Mata Cavalos Eu Deixava Me Estar Ao Canto Da Mesa A Escrever Desvairadamente Num Pedaço De Papel Com Uma Ponta De Lápis Traçava Uma Palavra Uma Frase Um Verso Um Nariz Um Triângulo E Repetia E Os Muitas Vezes Sem Ordem Ao Acaso Assim Arma Virum Kikano 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 Virum Kikano Maquinalmente Tudo Isto E Não Obstante Havia Certa Lógica Certa Dedução Por Exemplo Foi O Virum Kikano Me Fez Chegar Ao Nome Do Próprio Poeta Por Causa Da Primeira Sílaba E A Escrever Virum Kikano Saime Virgílio Então Continuei Vir Virgílio 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 Meu pai Um pouco Despeitado Com aquela Indiferença Ergueu-se Veio a mim Lançou os olhos Ao papel Virgílio Exclamou S. Tu Meu rapaz A tua noiva Chama-se Justamente Virgílio Capítulo 27 Virgílio 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 Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois A mesma, era justamente a senhora, que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias, e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, e era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não? Era bonita, fresca, sala das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, poeril, cheia de uns impetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção, devoção, ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida, era aquilo com dezesseis anos. Tu que me lês, se ainda fós viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi. Crê que era tão sincero então como agora, a morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas, dirás tu, se você não guardou na retina da memória a imagem do que foi, como é que pudes assim discernir a verdade daquele tempo, e exprimi-la depois de tantos anos? Ah! Indiscreta! Ah! Ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da Terra, é esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade, dos nossos afetos. Deixa lá dizer o Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue, e uns olhos, filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra, não conheces, uma influência política? Vamos lá, aceitas. Não respondi logo, fitei por alguns segundos a ponta do botim, declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que... Contanto que... Contanto que não fique obrigado a aceitar as duas, creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres, estou por tudo, fico certo de que a vista fará fé. Demais, a noiva e o... Casamento são a mesma coisa, isto é, não, saberás depois. Vá, aceito a dilação, contanto que... Contanto que... Interrompe eu, imitando-lhe a voz. Ah! Brejeiro! Contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro, e triste, não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não ver brilhar, como divs, e te convém, e a todos nós, é preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico, a agitar diante de mim um chucário, como me faziam, em pequeno, para eu andar depressa, e a flor da hipocondria recorreu-se ao botão para deixar a outra flor menos amarela, e nada mórbida, o amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. Capítulo 29 A Visita Vencerá meu pai, dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados. As duas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os, meu pai deu-me dois fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Rigorosamente, o filho dele acabava de desembarcar naquele instante, de rodar que de linho e mãos nos bolsos. Havia então nos olhos de meu pai alguma coisa do velho Cid, era a alma que coligira numa só flama todas as últimas centelhas. Desques comigo. De sua manhã. Vou fazer primeiramente uma visita à dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada, despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar dona Eusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me, com um alvoroço, um prazer tão sincero, que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com o seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si, na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o brasinho. Um homem. Quem diria, há anos. Um homem zarrão. E bonito. Qual? Você não se lembra bem de mim. Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Eusébia começou a falar de minha mãe, com muitas saudades, com tantas saudades. Que me cativou logo, posto me entristecesse. Ela percebeu-o nos meus olhos, e torceu a rédea à conversação, pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim. Os namoros também, confessou-me que era uma velha patusca. Nisto recordei-me do episódio de 1814, ela, o vilaça, a moita, o beijo, o meu grito, e estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias e esta palavra. Mamãe, mamãe. Capítulo 30 A flor da moita A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena, que se deteve à porta, alguns instantes, ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou-o, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela, cumprimenta o doutor Brás Cobas, filho do senhor Cobas, veio da Europa. E voltando-se para mim. Minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz, olhou-me admirada e acanhada, e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. Ah! Travessa! Dizia. Não imagina, doutor, o que isto é? E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco, lembrou-me minha mãe, e, direi tudo, tive umas cócegas de ser pai. Travessa! Disse eu. Pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? Dezessete? Menos um? Dezesseis. Pois então. É uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo, e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Em verdade, ela parecia ainda mais mulher do que era, seria criança nos seus folgares de moça, mas assim quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos, a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra, e ela sorria, com os olhos fulgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda, e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas. Teis conjuro? Sai, diabo! Virgem Nossa Senhora! Não tenha medo, disse eu, e, tirando o lenço, espelhei a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada, a filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e sai, a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir filosófico, desinteressante, superior. De tarde, vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pagem, fez-me um cumprimento com a ponta do chicote, e confesso que me lisonjei com a ideia de que, alguns passos adiante, ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. Capítulo 31 A Borboleta Preta No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera, e rimi, entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacude-a, ela foi pousar na vidraça, e, porque eu sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite, e o gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho, uma espécie de ironia mefistofélica, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto, mas tornando-a, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta, ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apedem-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitorio da janela. Era tarde, a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo não era ela azul, disse eu comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar. A contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. Amanhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espalhecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul, para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem, não sabia, portanto, o que era o homem, descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo, e viu o que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo, este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e ela beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia-verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e vou-a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha arrematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, dois pólos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul, ou cor de laranja, não teria mais segura a vida, não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação, uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo, aí vinham já as providas formigas. Não, volto à primeira ideia, creio que para ela era melhor ter nascido azul. Capítulo 32 Coxa de nascença Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Disso imediatamente, Disso, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sem saboria ou se chega à empolhação. Ai de mim! Não contava com Dona Eusébia. Estava pronto, quando me entrou por casa. Vim a convidar-me para transferir a descida, e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto, 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 que não pude deixar de aceitar, demais, era-lhe devida aquela compensação, foi. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Nem as bichas de ouro, que trazia na véspera, lhe pendiam agora das orelhas, duas orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madriperola, e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chás, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa, sim, a boca, exatamente a boca. Da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali a chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucará o pé. A mãe Calou-se, a filha respondeu sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegar a-se lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia, já achei a mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desaso, não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas, que ela me ia mostrando, e comentando, ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos. De Eugênia Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são, vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que duas ou três vezes baixaram eles à terra, um pouco turvados, mas duas ou três somente, em geral fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. Capítulo 33 Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril, e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa, de noite, e não atinava com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudilou pela janela fora, foi o que eu fiz, lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta, que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho, e ai fiquei eu a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferi a descida, mas no outro dia, a manhã era límpida e azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia, e no quarto, até o fim da semana. Amanhãs bonitas, frescas, convidativas, lá embaixo a família a chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus. Maca Enlevado é uma maneira de realçar o estilo, não havia enlevo, mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela creio que ainda se sentia melhor, ao pé de mim. E isto na Tijuca? Uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-nos, mas pouco, temperava a necessidade com a convivência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O Senhor desce amanhã. Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desce, e acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das damas. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia, o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia, se tu soubesse que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião. Tu, tremula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, a tua origem. Dona Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita, que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartufice profunda! E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural! Como o apetite, natural como o sono! Tanto melhor! Dona Eusébia não suspeitou nada! Capítulo 34 Há uma alma sensível! Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está de certo um pouco agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênia, e talvez, sim, talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu cínico, alma sensível. Pela coxa de Diana, esta injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem, meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero, o drama sacro, o austero, o piegas, a comédia loçã, a desgrenhada farsa, os otos, as bufonerias. Um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de coisas e pessoas, em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a arruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de varia casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor, havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão, alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos, que isso às vezes é dos óculos, e acabemos de uma vez com esta flor da moita. Capítulo 35 O caminho de Damasco Ora aconteceu, que, oito dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa, que me sussurrou as palavras da escritura, Ect, nona, sete, levanta-te, e entra na cidade. Essa voz saia de mim mesmo, e tinha duas origens, a piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o terror de vir a amar de veras, e despusá-la. Uma Mulher coxa Quanto a este motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou imodice. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na seguinte Manhã viria para baixo Adeus, suspirou ela estendendo minha mão com simplicidade, faz bem E como eu nada dissesse, continuou Faz bem em fugir ao ridículo de casar Comigo Ia dizer-lhe que não, ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas Alcancei-a a poucos passos, e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito, tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada Acredita-me Perguntei-lhe, perguntei-lhe que faz bem Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império Eu desci da Tijuca, na manhã seguinte, um pouco amargurado, outro pouco satisfeito, e vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a constituição Que a minha noiva, que o meu cavalo Capítulo 36 A propósito de botas Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento Agora é deveras Disse ele Posso enfim Deixei-o nessa reticência, e fui descalçar as botas, que estavam apertadas Uma vez aliviado, respirei a larga, e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venteiras da terra, porque, fazendo doer os pés, dão exo ao prazer de as descalçar Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de epicuro Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a tijuca, e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito, e sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas E descalçou-as o lacivo Quatro ou cinco dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo, que sucede a uma Dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo Daqui inferiou que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome, com o fim de deparar a ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre Em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca, foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século Quem sabe Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana Capítulo 37 Enfim Enfim Eis aqui Virgília Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento Nenhum ajuste Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado E de tal modo falei, que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara, é a filha dele, imaginei que, se casasses com ela Mais depressa serias deputado Só isto Só isto Fomos dali à casa do Dutra Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa Achou que a minha candidatura era legítima, convinha, porém, esperar alguns meses E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o Panegírico de meu pai Juro-vos que em nada Relédio capítulo 28 Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo, ela, que não sei se as tinha, não me fitou de Modo diferente, e o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal No fim de um mês estávamos íntimos Capítulo 38 A quarta edição Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite Aceitei o convite No dia seguinte, mandei que a Sérgio me esperasse no Largo de São Francisco de Paula, e fui dar várias voltas Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas Pois sabei que, naquele tempo, estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda insada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa Não se destacava logo à primeira vista, mas logo que se destacava era um espetáculo curioso Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita, mas a doença e uma velhice precoce, destrufram-lhe a flor das graças As bexigas tinham sido terríveis, os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa Eram os olhos a melhor parte do vulto, e aliás tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto Logo que eu comecei a falar Quanto ao cabelo penteado ao desdém, estava russo e quase tão poento como os portais da loja Num dos dedos da mão esquerda fugia-lhe um diamante Crê-lo eis, pósteros Essa mulher era Marcela Não a conheci logo, era difícil, ela porém conheceu-me e apenas lhe dirigi a palavra Os olhos tisparam e trocaram a expressão usual por outra, meia doce e meia triste Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir, era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante Marcela acomodou-se e sorriu Quer comprar alguma coisa? Disse ela estendendo-me a mão Não respondi nada Marcela compreendeu a causa do meu silêncio, não era difícil, e só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado Deu-me uma cadeira, e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim das bexigas, que lhe escalavraram o rosto, e do tempo, que ajudou A moléstia, adiantando-lhe a decadência Verdade é que tinha a alma decrépita Vendera tudo, quase tudo, um homem, que a amara outrora, e lhe morreu nos braços, deixara-lhe Aquela loja de ouro e vezaria, mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher Em seguida pediu-me que lhe contasse a minha vida Gastei pouco tempo em dizer-lhe, não era longa, nem interessante Casou? Disse Marcela no fim de minha narração Ainda não, respondi secamente Marcela lançou os olhos para a rua, com a atônia de quem reflete ou relembra, eu deixei-me ir então ao passado, e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desativa Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela O rosto dizia-me que não, ao mesmo tempo os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça Os meus é que não souberam ver, eram olhos da primeira edição Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor Não, supunha entrar numa casa de relogioeiro, queria comprar um vidro para este relógio, vou a outra parte, desculpe-me, tenho pressa Marcela suspirou com tristeza A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido, ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa Marcela, entretanto, chamou um Moleque, deu-lhe o relógio, e, apesar da minha oposição, mandou-o, a uma loja na vizinhança, comprar o vidro Não havia remédio, sentei-me outra vez Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse, e afiançou que me daria finas joias por preços baratos Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado E que negociava com o único fim de acudir paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência Foi isso mesmo que me disseram depois Capítulo 39 O Vizinho Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de quatro anos Como passou de hoje e de manhã? Disse ele a Marcela Assim, assim Vem cá, Maricota O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão Anda, disse ele, pergunta a dona Marcela como passou a noite Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la Então, Maricota Toma a benção Olha a vara de marmelo Assim Não imagina o que ela é lá em casa, fala na senhora a todos os instantes, e aqui parece uma pamonha Ainda ontem Digo, Maricota Não diga, não, papai Então foi alguma coisa feia Perguntou Marcela batendo na cara da menina Eu lhe digo, a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria, oferecidos a Nossa Senhora, mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde Imagine o que? Que queria oferecê-los a Santa Marcela Coitadinha Disse Marcela beijando-a E um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina A mãe diz que é feitiço Contou mais algumas coisas o sujeito, todas mui agradáveis, até que saiu levando a menina, não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso Perguntei a Marcela quem era ele É um relogioeiro de vizinhança, um bom homem, a mulher também, e a filha é galante, não? Parecem gostar muito de mim, é boa gente Ao proferir estas palavras havia um tremor de alegria na voz de Marcela, e no rosto como que se lhe espraiou uma onda de ventura Capítulo 40 Na seje Nisto entrou o moleque trazendo o relógio com o vidro novo Era tempo, já me custava estar ali, dei uma moedinha de prata ao moleque, disse a Marcela que voltaria noutra ocasião, e saia a passo largo Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados O espírito ia travado de impressões opostas Notem que aquele dia amanhecerá alegre para mim Meu pai, ao almoço, repetiu-me, por antecipação, o primeiro discurso que eu tinha de proferir Na câmara dos deputados Me lacera e beija, ei-lo que me interroga, com um rosto cortado de saudades e bexigas Lá o deixei, meti-me às pressas na seje, que me esperava no largo de São Francisco de Paula, e ordenei ao boleiro que rodasse pelas ruas fora O boleiro atiçou as bestas, a seje entrou a sacolejar-me, as molas de mião, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixará a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado Não há, às vezes, um certo vento morno que não bochorno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem rodomoinha nas saias das mulheres E todavia é ou parece ser pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa, e como que desalava os espíritos Pois eu tinha esse vento comigo, e, certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava por sair a planície do futuro O pior é que a seje não andava João, bradei eu ao boleiro Esta seje anda ou não anda? Ué Núi Já estamos parados na porta de senhor conselheiro O quê? O quê? O quê? É isso? O quê? O quê? O quê?